Vamos colocar mulher pra cantar na Arena Sertaneja na TV porque tem muito homem cantando bonito, mas tem mulher cantando bonito também. Essa amiga, essa parceira, tem uma história da música, está com mais de 20 anos na música, cantora, apresentadora, talentosa, vem pra cá, Viviane Vidmar! Ô, Viviane vai chorar! A gente nunca foi um casal 100% Eu nunca fui santa e você também não E sem motivos foi buscar em outros braços O amor que sempre teve em suas mãos Eu sei que essa mulher não ama você Não tem sentimento, só te faz sofrer Enquanto aqui eu bebo, aí você chora Eu sempre desejo seu corpo no meu E quando quiser amar loucamente Esquece essa mulher e pensa na gente Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado o que eu consumi Mas se ele não voltar eu não saio daqui Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Liga pra ele e fala que eu Paro quando seus lábios tocarem os meus Eu sei que essa mulher não ama você Não tem sentimento, só te faz sofrer Enquanto aqui eu bebo, aí você chora Eu sempre desejo seu corpo no meu E quando quiser amar loucamente Esquece essa mulher e pensa na gente Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado o que eu consumi Mas se ele não voltar eu não saio daqui Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar Liga pra ele e fala que eu Paro quando seus lábios tocarem os meus Se hoje eu chorar, se hoje eu chorar Se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado o que eu consumi Mas se ele não voltar eu não saio daqui Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Liga pra ele e fala que eu Paro quando seus lábios tocarem os meus Liga pra ele e fala que eu Paro quando seus lábios tocarem os meus